10 reais de desconto em cada peça continua até terça-feira! É muita roupa pra você, tá? Muita roupa na promoção e desconto em cada peça de 10 reais. 10 peças, 100 reais de desconto. Fala sério! Onde tem... Olha esse vestido! Esse aqui tá remarcado, já! Mostra! Lindo! Aqui! Esse! Esse! De 110 por 6499! Meu tamanho é 56, tá? Fala sério! Lindo! Olha aqui, mostra aqui! Vem! Estamos aonde? Itaboraí! Itaboraí! Olha aqui que linda! O doutor Pereira dos Santos número 285! Doutor Pereira dos Santos 285! Itaboraí! Vem pra cá! Olha que blusa linda! 10 reais de desconto em cada peça de 55, por 4499! Saia! Apenas! Apenas! 4499! Vestidinho! Caridão! De 6499, por 5499! Esse aqui, midi, maravilhoso! Alça regulável! 99,99! Hã? 99,99! Por 89,99! 89,99! Tem mais! Tem mais! Agora olha as bonecas! Agora olha as bonecas! As bonecas... Que linda! Linda! Olha que lindo! Detalhe! Esse vestido tem G1 e G2, né? G1 e G2! O G1 de 54... E 99! E 99! Por 4499! E o G2 de 6499! Por 5499! Vem pra cá! Dá uma desfilada aí, minha filha! Aproveita! O POR TRANSFORCE VAI PARAR! Pronto! Dois reais, então! Uh! Bora lá! É isso aí! Isso! Vem comigo! Vamos lá! Dia de Rainha, hein! Dia de Rainha! As compras... Acima de 100 reais! Você vai receber um cupom pra concorrer a um dia de Rainha! Mil reais! Mil reais em compra da Angelina! Almoço! Comigo! No Del Conde Restaurante em Rio Bonito! Salão! Salão de Nazaré em Rio Bonito! Tudo eu que vou te levar! Sapatilha! Sapatilha da Mil e Uma Sapatilhas aqui! E... Dez sessões de depilação a laser! Na... Corpus Lays! Corpus Lays aqui perto da Segurança Presente aqui em Itaboraí! Fechou? Fechou! Você não quer ganhar? Sorteio! Dia 8 de junho! Pra... No sábado... Você... Almoçar comigo e... Eu vim comprar! Isso aí! Mas eu sorteio dia 8 de junho! É pra... Corre! Garantação com o Pum! Garantação com o Pum! Olha só! O desconto é até terça-feira de 10 reais de cada peça! Eu vou rogar! E mais as promoções enquanto... Enquanto... Durar os estoques, tá? É muita roupa! Mostra aqui! Mostra! Mostra! Olha! Mostra! É muita roupa! É muita roupa! Muita blusa de seda! É de tudo quanto é jeito! Maravilhosa, tá? Maravilhosa! Tem jeans! Tá? Tem assim! Tem assim! Olha! É muita coisa pra você! Tudo com 10 reais de desconto cada peça! Ou... Preços absurdos igual esse aqui! De 100 por 6499! É! Angelina Paraíso da Gordinha! Tem mais! Pera aí! Tem mais dele aqui! Ó! Ó! Uu! Aqui, ó! Eu não sei por quê! Quem não vendeu ainda? Tá doido! Maravilhoso! Tá aqui, meu filhinho! O seu! Mostra de novo dela aí! Que linda! Linda! Ah! Para! Olha isso! Aqui, ó! Tem um dele aqui! Nessas cores! G1, G1, G2 e G2! Tá? No seu deleite! Tenho camisola! Tenho camisola! Vou mostrar! Camisola! Saindo de 4499! Fala! De 44 por 44! Fala sério! Ó! Aqui! É pra acabar! Short doll! Tá? De 4499! Poxa! Você tinha 499? Duas peças! Muito barato! É a fina Angelina! Saia! De quanto? 50 por 40! 50 por 40! Cara! Eu não tô acreditando! Não tô acreditando! E mais as demais festas que estão na promoção! Tá? É isso! Ó! É muita roupa pra você! Tá? Angelina Pussas, em Itaboraí! Chama no zap da loja! Entregamos para todo o Brasil! 1, 0! 21, 9, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 10! Tá aqui em cima da publicação! Entregamos para todo o Brasil! Tá? É muita roupa! Vem pra cá! Vem pra Angelina! É muita roupa! Mostra aqui! Ó! Tá? Ó! Compartilha pra live! Comenta! Curte, né Angelina! Curte! Pra qualquer negócio! Curte aí! Curte! Comenta! Ô meu amor! Obrigada! Deus te abençoe! Tá? Vai com Deus, linda! É isso! Ajuda a gente a ficar de pé! Tá? Estamos tentando ficar de pé num país aí onde não nos favorece! Então estamos aqui pedindo a você! Curte! Compartilha! Nos ajuda! Curte a página! Tudo que a gente fizer ao vivo vai aparecer pra vocês! Se você não quiser assistir, tudo bem! Mas ajuda! Porque o Facebook só entende que esse vídeo é bom se você curtir e compartilhar! Tá? E é isso! Vem! É muita roupa que eu tenho aqui! Saia! Olha! Tá? Muita promoção! É muita coisa bonita! Tá? Tá? Onde estamos? O doutor Pereira dos Santos 2, 25! Olha isso! É Itabor aí! Vem vestido de monguinha aqui! Tá? Maravilhoso! Ó! Tá? Lindo! Olha isso! Tá? 6499 por 5499! 10 reais! Desconto em cada peça até terça-feira! Vem pra cá! Uhul! Ó! Vem vestida novo! Hein? Vem vestida! É você! Vem vestida! Angelina Pinsasco! Uhul! Ao testigo de... Uhul! Quase que eu quero aí! Demais! Aí! Cadê você? Vai ser! Vai ser! Ah! Você tem você! Ah! 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 Anto 5! Entregamos para todo o Brasil! Nos ajuda a compartilhar essa live no Facebook e entregar ela pra outras pessoas! Eita aí! Que Deus te abençoe segundo as suas obras! Tá? Busca Deus em primeiro lugar! Tá? Que as demais coisas serão acrescentadas! Uhul! Uhul! Ah! 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 Deve estar é! É! Vem pra cá! Rapida dos namorados chegando! Uhul! Tchau! Uhul! Ena-é! Ena-é!